Perdigão, muito obrigado por mais um presente. Fique com Deus e sua família também. Tchau, obrigado. Obrigado, envião. Começou já? Pessoal, bom dia. Perdigão aí, muito obrigado. Perdigão nos presenteou, sabe que a gente gosta de tudo que é trem velho, né? O presenteou com Excélsior. Pesquisem aí. Isso aqui já foi coisa muito usada, viu? Eu usei já isso aqui, tá? Excélsior. Era óleo pra câmbio, tá? Isso aqui era óleo 90, se eu não me engano, que vem aqui dentro. Eu não lembro direito, mas eu acho que era óleo, mas eu não lembro. É, pra caixa de câmbio diferenciais, veículos recomendados óleo tipo API GL4, hein? Nós estamos no API GL6 já, hein? Caraca. Para melhor adequação, óleo e equipamento. Verifica a recomendação do manual do veículo. Óleo mineral aditivo, extrema pressão. Anti-espumante, abaixador de fluidez. Tá aí ó. Excélsior. Cure, gear. Perdigão nos presenteou aí. Perdigão também pediu pra gente fazer um... Tirar o code ou resetar o decode ou fazer. Esse sistema aqui e a W4SF, pra fazer o decode é dentro do processador, tá? A gente não tem na placa uma SOIC pra gente fazer o processo de decode ou reset, que seja. Aí a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que vir aqui ó, no manual. Não precisa filmar aqui que não adianta. É muito ruim e vai ficar... o Gide vai ficar Gide. Aí a gente vem aqui ó, identifica a nossa central 4SF. 4SF. Vamos identificar a nossa central 4SF. Fiat AF, 4F. IAW, 4SF, DF, GF. Página 5. A gente vai lá na página 5. Aqui ó. Ele pede pra gente soldar dois resistores de 100 ohms. Esse resistor de 100 ohms é pra... É o chamado PUT. É ele que vai abrir a janela. Pra a gente conseguir fazer a... A medição. Vamos verificar se... Antes de começar, a gente tem que verificar se o nosso resistor é de 100 ohms. Pelo que eu tô vendo não é, porque não deu nada. 90. Ah, que chodinho. Que soninho gostoso. Ô, trem. Encaixa aí. 90. Tá, dois resistor de 90 ohms, tá? No princípio eu acredito que vai dar certo. Se não der, a gente troca. Qual é o principal problema, pessoal? Da gente fazer esses reset. Esse reset é feito com troca de arquivo. E muitas vezes a gente pode ter o corrompimento do arquivo. Ó, o microfone aí na régua. É isso. A gente pode ter o corrompimento do arquivo. Então a gente primeiro vai soldar os dois resistores aqui na posição que ele manda aqui, ó. Tá? Um é aqui. A luz ficou ruim aí não, né? Sim. Aqui a gente tem o drive-in, drive-in, drive-in. Aqui, ó. É bem aqui, ó. Um resistor é soldado bem aqui. Vou pegar aqui, ó. Vamos dar uma soldada. Um resistor é soldado bem aqui, ó. Em cima desse capacitorzinho aqui. Qual que é o principal problema desses tipos de central? É que você precisa de um equipamento chamado ST10. O que que é o ST10, Marinho? O ST10 é o equipamento que vai entrar no chip aqui, ó. No processador. Que é um processador ST10. Mas qual que é o problema, Marinho? Meu, é muito chato. Quando ele funciona, é uma beleza. Mas quando ele não funciona, meu pai, aí dá uma tristeza no coração, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse trem soldou. Aí, um já foi, tá? Só pra vocês terem uma ideia, né? Que essa central, ela tá recetada. Ela tá codificada, né? Como que a gente sabe que ela tá codificada? Ela não libera o funcionamento. A gente pode botar ela aqui, ó. Precisa do TEC. A gente vai entrar aqui, ó. Enter, ó. Aciona a bomba, tá vendo? Liga a luz da injeção, tá? Mas na hora de a gente entrar em Fiat, quando vai em 4SF, ó. Simulando, ó. Ela não bate-bico, bobina. Ela não faz nada. Então, ela tá bloqueada. Ela tá imobilizada. Vamos desplugar ela aqui. Vamos desplugar ela aqui. Certo? Certo. Porém, a gente tem um outro boot. Ai, meu Deus. Não tem um outro boot. Que o outro boot é aqui, ó. Tá aqui o processador. Tá aqui o processador. O outro boot é bem aqui, ó. O outro boot é bem aqui, ó. Um é aqui. E o outro é aqui. Dá uma estranhada aqui. Dá uma estranhada aqui. Dá uma estranhada aqui. Com esses dedinhos de morsa meu aqui. Soldar isso aqui é um negócio doido, hein? Pai, hoje nós trocamos óleo de câmbio, hein? Meu pai. Bota óleo de câmbio nisso, pessoal. Nunca vi tanto carro a trocar óleo de câmbio. Bom, soldamos, né? Os dois... As duas... Os dois resistores. E agora a gente vai fazer a ligação... A ligação do cabo do ST10. Esse ST10 é um negócio doido. Por quê, Marinho? Meu, porque quando ele quer funcionar, ele é uma beleza. Ele bateu, valeu. Você liga, ele funciona. Quando ele não quer funcionar, rapaz... Você liga, ele fica... Toron. Quando dá esse toron... Oh, vontade de chorar que dá. Aí aqui a gente tem uns cabos massa. O massa vai no 1. O massa vai no 1. Positivo. 28, 38. 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. E o 46 é a linha K. Tá? 46 é a linha K. Então vamos lá. 41, 42, 43, 44, 45, 46. 41, 42, 45, 46. Tá aí, ó. Ligado. A parte do cabo. É... Pra usar o ST10, você precisa usar uma fonte estabilizada. Uma porque você precisa de uma tensão bacana pra ele funcionar. O outro é o único jeito de você saber se está havendo consumo de energia. Isso deduz que o seu boot foi corretamente feito. A gente vai sair aqui da tela Essa tela é onde marca A gente vai ligar dos fios Essas coisas todas A gente vai ligar o cabinho aqui na saída A gente vai pro lugar aqui E agora olha lá Vem aqui dar uma volta por trás de mim A gente tem 12 Ajustei aqui pra 12.8 volts Vamos pôr 13 Pronto 13 volts Isso aqui é amperagem Ambas baixas Quando eu plugar aqui tem que ter consumo Se não tiver consumo é que meu boot está errado Opa! 13 miliampéres Então teve consumo Vai lá Aí agora a gente vai vir aqui A gente vai vir aqui no programa Chamado ST10 Quando eu abri esse programa Se você escutar um bagulhinho que fazer por um Ai, deu merda Vamos lá Ele comunicou Ficou azul Vê se a chave está pro ST10 aqui Ele vai abrir Graças a Deus Meu pai Porque eu acho que eu estou muito cansado Olha lá Ficou os dois verdinhos Olha que lindo Eita lasqueira Verde e verde Tanta linha de comunicação serial Como a linha de comunicação com a central Pronto pessoal A gente acabou de adentrar no processador O que que a gente vai fazer Primeira coisa A gente vai salvar esse arquivo Pra gente não estragar essa central Tá certo? Então a gente vai salvar Vai entrar em dupe Aí vai aqui ó Select how Vai selecionar tudo Certo? E a gente vai salvar isso aqui Eu vou na minha Do meus arquivos né Que é o arquivos im É im Vou aqui im Aí eu vou em a Fiat Na pastinha da Fiat E lá dentro eu vou salvar esse arquivo Como Eu vou salvar esse arquivo Como Como que eu vou salvar esse arquivo? Como Perdigão Perdigão 4SF Já sei que esse arquivo é dele Vou salvar Aí eu vou Dupe Aí ele começou a ler Tá lá Começa o sanguinho a encher ó E ele tá lendo Ele tá catando todas as informações Todos os bancos Todos os buffer Todos eu sei lá o nome que vocês querem dar E tá catando E tá jogando pra uma pasta Que eu acabei de criar Chamada Perdigão 4SF Se der uma merda O arquivo que eu jogar aí dentro Tiver fudido Tiver tudo cagado Eu vou lá na minha pasta Cata o arquivo original Escrito Perdigão 4SF Joga aí dentro De novo Tá bom? Puta Graças a Deus Acho que é porque eu tô muito cansado Por isso que Tá dando certo Aqui a gente tem central pra arrumar Também ó Essa aqui é uma É duas 744 Barra 70 744 Barra 70 Do Peugeot 206 Tá? Não acelera O Bosch 3034 O Bosch 3034 Que é esse drive aqui ó Tá fudido Tá bom? Ambas Nenhuma das duas acelera Essa centralzinha aqui tá? Estamos esperando o drive chegar Porque não tem lugar nenhum Ó 744 Barra 70 Não tem drive Não tem drive Meu Deus do céu Não tem drive Temos essa Temos uma 4SF Ali pra 4AFB Também pra arrumar Vamos ver se nós arrumamos Então vamos lá pessoal Tela tá meio tortinha Eu nem sei se tá torto ou não Mas o óleo O óleo tá torto assim ó Eu não sei nem se ele tá certo Se ele tá errado Porque ele tá todo torto Mas pelo que eu tô olhando Eu acho que ele tá certo Perdei tempo de tomar banho Então vamos lá A gente já salvou Graças a Deus ele comunicou Agora que a gente salvou A gente vai carregar um arquivo Então a gente vai lá Nub Aí a gente vai lá em LC Aí a gente vai ceder curso Imo Imobilizador Fiat Fiat É uma 4SF 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 E a W4AFB 4SF Aí a gente tem aqui ó Tec 4SF Reset Aí a gente vai abrir Quando a gente abrir o arquivo Veio pra cá Pra tela do ST10 Agora a gente vai aqui ó E vai programar Very Play A luzinha azul Vai ceder E o pó vai adorar E tome arquivo pra dentro Agora espera De novo Vai demorar esse tempo todo aí Demorou 17 minutos Ele fala ali ó Load monitor ok Dump ok Load sampling Blá 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 Deu 16 minutos 16 e 58 Agora vai esperar aqui A luz já apagou Mas ainda não apagou lá Agora deu ó Programa Fecha Memory Ok 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 Essa é a pior hora Porque se não deu certo Dificilmente o ST10 funciona Seguindo duas vezes Vamos fechar o arquivo Vamos desligar Nossa alimentação Desligamos Nossa alimentação Desligamos Nossa arquivinha aqui Tiramos Nossa caixinha Do ST10 Vamos deixá-las ali De canto Vamos jogar Isso aqui pra lá Isso aqui pra lá Vamos desplugar Nossos fios E vamos Soltar Nosso boot Soltou um Cuidado Pessoal Uma dica importante Quando Vocês abriam Uma central 4SF E ela tiver Esse driver Aqui ó Tá certo Esse drive É o codificador Can Quando eu tiver Isso aqui É porque esse carro Tem BC Ele não tem caixinha Tá É o codificador Can Nós vai botar ele aqui Vamos botar ele aqui Do outro lado Vamos botar o nosso subterrinha Nosso subterrinha Vamos ligar nosso simulador Nosso cabinho aqui Nossa fabricação própria Enter Bomba Beleza Fiat 4SF 4SF Nada de simular Fiat 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 Oi Estalei o jogo Do subbol Você está Estalou um jogo De futebol Filha Estalei o outro De ter uma barrinha Para colocar Ah é filho Tá bom Você vai mostrar Lá para o Pedro Mostra lá Para o Pedro Ele está lá Assim ó Pessoal Desculpa Eu tive que atender A minha filha Que ela baixou O futebol E depois Você vai ter que ensinar Ela jogar Isso aí Aí o Então vamos lá Vamos por Simulador aqui Pode ficar A gente precisa Filmar aqui Que não dá para ver Tá Vamos por aqui Apagou a bomba Acendeu a principal Tá Ele fica meio Desorganizado Pico Bobina Aqui fica piscando Porque não tem Um mobilizador Positivo dos sensores E negativo dos sensores Beleza Tá aí Então é isso aí pessoal O módulo está feito Esse módulo vai lá Para o Rio de Janeiro Lá para o nosso amigo Perdigão Né Ele nos presenteou Presenteou o Pelerica Com o avião E presenteou Com esse Excélsior É o que Ele sabe Que eu gosto Dos trens Véio Mandou para mim Tá O que Virar Você está em cima Não dá para ver o louco Ah tá Tá bom Eu procurei aqui Para a gente ver Se vir o ano E não tem Para a gente ver O ano desse aqui Né E o legal Que isso aqui Antigamente Eu não sei se você sabe Né Eu não sei se vocês sabem Antigamente Vinha um kit Que você comprava Um kit de funil E vinha né Um monte de funil E um dos kits Do funil Era o que Era um funil Ele tinha um negócio De apertar no fundo Assim Tipo um gatilho Aí você catava A lata de óleo Colocava lá dentro Dentro dele lá Na lateral Do ângulo Assim ó Tinha uma chapa De ferro dura E afiada Aí você botava Essa lata lá dentro Aí o gatilho Pegava aqui ó Aí você apertava O gatilho O gatilho Entrava aqui ó Furava a lata E começava a pôr óleo No carro Legal né Você viu Quanto tempo Será que tem Esse trem aqui Rapaz Não tem ano Não tem nada Acho que nessa época Não tem nem código de barras Nessa época Não era nem obrigado Ter código de barras Ó Então Código de barras Foi Foi acho que em 96 Né 97 Que foi Que foi aplicado O código de barras Né Vamos fazer uma pesquisa Rápida aqui Toda gente não sabe Das coisas Mas procura no Google Ou no YouTube Né Vamos ver ó Quando foi acrescentado Código de barras No Brasil Tá bom gente É isso aí Na hora que você Esse módulo vai funcionar Da seguinte forma Na hora que ele chegar lá No carro Espetar o conector lá O módulo já vai se programar Sozinho Já vai colher a informação Da chave E já vai se programar Tá certo Vou entrar no Google Aqui Estamos sem internet Tudo bem Não tem internet não Tem que acessar aqui Eu não vou acessar não Mas vocês pesquisem aí Em que ano que foi Que foi Que foi Obrigatório Inserir código de barras E falar até de antes Nesse tempo aí Com o nosso amigo Perdigão Mandou pra gente Valeu pessoal Fica a dica aí Espero que seja útil Pra todo mundo aí Que Deus abençoe Todo mundo E até o próximo aí Valeu